Olá, tudo bom? Eu sou a Nutricionista Janaina Kizernobai, estou falando aqui da Kizernutri. Bom, hoje eu gostaria de falar sobre motivação. Eu acredito que para a gente fazer uma grande mudança, para a gente alcançar alguns objetivos e resistir naqueles momentos que são mais difíceis, o principal combustível é a gente estar motivado. Mas daí tu vai me perguntar, Nutri, mas como é que eu vou me motivar tendo que resistir a tantas tentações? Então a minha primeira diquinha é que a gente buscasse daqui a pouco aquele registro, que pode ser uma foto ou um vídeo que tu tenhas, aonde tu considere que tu estava na melhor forma. Eu sempre acredito que no momento que a gente consegue visualizar aquele objetivo, a gente vai encontrando formas de alcançar. Por exemplo, ah, eu gostaria de comprar uma casa, mas eu não sei a cor, eu não sei a localização, eu não sei quantos quartos. No momento que eu passo para mim, bom, eu quero com tantos quartos, eu quero de tal cor em tal bairro, eu consigo ver aquele objetivo e eu consigo também encontrar maneiras de chegar até lá. A minha segunda dica seria, faça uma listinha dos prós e contras de começar uma reeducação alimentar. Então nessa listinha dos prós, bom, eu vou me sentir melhor com o meu corpo, eu vou me sentir mais feliz, vou servir naquela roupa que eu não uso há algum tempo, eu vou me sentir mais saudável, mais disposto. Nos contras, bom, daqui a pouco eu vou ter que preparar minha própria comida, me organizar mais, não vou poder comer aquele alimento que daqui a pouco eu estava acostumada a comer diariamente. O porquê disso? No momento da dificuldade, a gente tem a tendência a olhar só os contras. Ai, meu Deus, não está dando certo, eu não estou conseguindo fazer. Então para a gente se autoconvencer, olhando aquela listinha de novo, o que que fez com que a gente realmente quisesse aquela mudança para a nossa vida. A minha terceira dica é não faça da reeducação alimentar uma atitude temporária. É super importante que a gente mantenha todas essas condutas que daqui a pouco o nutricionista for passar e for indicar ao longo da nossa vida. Se engana aquela pessoa que daqui a pouco coloca como meta, vou fazer uma reeducação alimentar três meses antes do verão, para estar em forma, para ir para a praia, ou enfim. No momento que a gente não coloca em prática mais aquelas condutas, a gente não consegue mais colher os benefícios dela. Então busque maneiras que vão te dar prazer. Daqui a pouco, ah, os alimentos que tu mais gosta, os que são mais saudáveis, tenta incluir aquele, não te força de repente a comer coisas que tu não gosta, ou que não são do teu hábito de comer. Então pra gente fazer com que essas condutas boas, que elas se prolonguem pro resto da tua vida. Bom, essas foram as minhas dicas e eu espero que elas sirvam como motivação pra quem está querendo tanto uma boa mudança. Beijo, Danana Nutri, tchau, tchau!